oi pessoal chegamos aqui ó tá recheado da gôndola lote h lote g e h chegou aqui vamos dar uma olhadinha aqui na re-hap que tem de legal aqui ó e onde rover ficou legal esse aqui né top tem bastante desse coen sanger coen sanger da hora né aí ó batman batmóvel aí já saiu várias vezes né mas quem gosta de variação e tal é interessante vamos ver mais que tem aqui esse áudizinho aqui o petron ficou muito louco da hora né pode ser que dê direito de autorar essa música aqui não mas aí ó alfa romeu tem corte aí o que mais tem ó rondinha branco chegou bastante também da porsche essa porta muito linda muito linda cara muito linda 935 da hora muito louco aqui ó gufizer aqui ó Ford esse aqui é o novo né que é o versão branca saiu azul também da hora esse aqui tá da hora também ó o jipe xerokee muito louco né muito louco né pessoal louco né muito da hora muito da hora esse lotezinho aqui tá bem interessante viu pessoal bem interessante mesmo carro aqui da chave de boca aqui ó da hora né tem bastante batman aqui ó o hammer a da hora também aqui ó Ford bronco a vermelha já saiu azul já saiu outra cinza né essa maquilar aqui também tá super da hora louca né e esse 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 jaguarzão aqui é o super do lote né só que esse aqui não é tá tá bacana esse jaguar aqui aqui ó borla legal demais esse picape já mostramos tem um batman tem um batman tem essa moto aqui bem me dava também tá bem louca né gente bem legal viu topzera demais tem um ronda ronda a cura aqui né cura mas tem esse carrinho aqui eu não conhecia mas tá da horinha ele né tá bem bonito de machine veloce tá da hora bonito topzera